Por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Será que a gente fazia a questão. Vou passar aqui, vou ter que tirar aquele negócio lá do varal. Eu não sei se é o porcão ou foi o Pedro que eu disse que você deu. Vamos lá. 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 Obrigado.